Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Dicas de Concurseira. Nesta videoaula vou resolver algumas questõezinhas de 2023 da Banca IBAM, é isso mesmo, questões fresquinhas, recentes, que foram aplicadas aí no primeiro dia de provas do concurso de Sacoarema 2023. Selecionei aqui algumas questõezinhas, não são todas, de todas as provas, peguei algumas, só para a gente comentar e perceber que o perfil da Banca IBAM se repete, né? Algumas questões vêm se repetindo aí, independente de ser prova de nível médio, de ser prova de nível superior, a gente percebe uma repetição de questões, do perfil de questões da banca, e por isso é importante a gente praticar e resolver muitas questões dessa banca, beleza? Então vamos ver aí essas questões recentes da Banca IBAM, vamos nessa? Vamos lá, vamos resolver então a primeira questão dessa sequência de questões da Banca IBAM, aplicada aí no concurso de Sacoarema 2023. Antes da gente começar, vou pedir para você deixar aqui o seu like para dar uma força para o canal. Se você ainda não foi inscrito, inscreva-se, ative aí o sininho das notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, beleza? Questão número 1, questão da prova de auxiliar de educação infantil nível médio. Aqui tem o primeiro parágrafo, que foi demarcado lá, para resolver aqui a nossa questãozinha, que é aqui a nossa questão número 1, não necessariamente é a questão número 1 da prova, tá bom? Já faz algum tempo que o planeta vem dando sinais de que não pode suportar nosso estilo de vida, e estudos indicam que hoje, mesmo com grande parte da população mundial excluída, já consumimos 20% por ano a mais de recursos naturais renováveis do que o planeta Terra é capaz de regenerar. O trecho sublinhado, que é este aqui, que eu destaquei, tá aqui, poderia ser escrito sob forma de oração sem alteração de seu sentido original, isso aqui é importante, deste modo. Então, qual é o modo aqui que está correto, sem alterar o sentido original do trecho ali destacado? Bom, o trecho destacado traz para a gente uma ideia de concessão, uma ideia concessiva, por quê? A ideia concessiva apresenta um fato contrário à ação principal, mas que não impede de que ele ocorra, ou seja, não anula o fato principal. Veja, mesmo que grande parte da população mundial tenha sido ali, ó, excluída, nós já consumimos 20% por ano a mais de recursos naturais renováveis, ou seja, mesmo que a população tenha sido excluída, né, grande parte da população ali tenha sido excluída, a gente percebe que isso não adiantou nada, ou seja, isso não influenciou, não anulou o fato de que nós estamos consumindo mais, né? Então, veja que aqui há uma ideia concessiva. E quais são as conjunções, ó, se, já que, embora, à medida que? A gente tem que procurar uma conjunção, um conectivo que traga essa ideia concessiva. Os conectivos, né, as conjunções conhecidas que a gente mais conhece é o quê? Ainda que, mesmo que, embora, apesar de... Então, a gente encontra na letra C um conectivo, uma conjunção que é concessiva. Embora a grande parte da população mundial esteja excluída, já consumimos 20% por ano a mais de recursos naturais renováveis. Então, veja que aqui o conectivo, embora, traz exatamente essa ideia aí de concessão que o trecho ali destacado propõe, beleza? Então, gabarito, letra C. Vamos lá, questão número 2. Questão também da prova de auxiliar de educação infantil nível médio. O jornalista André Trigueiro usa marcas de linguagem que estabelecem uma relação de aproximação com o seu leitor. Não possui uma dessas marcas a seguinte frase do segundo parágrafo. Então, aqui, a questão, ela está dizendo aqui, né, ela está querendo que você encontre ali nas opções marcas, ou seja, palavras que vão trazer uma certa aproximação do autor do texto, que é o André Trigueiro, com o seu leitor. E essas marcas, né, geralmente é o uso da primeira pessoa do plural, nós, algumas palavras no plural também que vão incluir o leitor ali junto do autor do texto. Então, a gente vai procurar marcas, né, palavrinhas, expressões que vão trazer essa conexão entre autor e leitor. E aquela que não possui nenhuma dessas marcas, a gente vai marcar como gabarito. Letra A. Ainda há uma dificuldade em relacionar problemas ambientais aos nossos hábitos de consumo cotidianos. Opa, nossos hábitos. Aqui, o autor, né, se inclui ali dentro daquele hábito. Então, ele também tem esse hábito. Nossos hábitos. O autor do texto tem o hábito e a pessoa que está lendo também. Então, uma forma geral, né, nossos hábitos de consumo. Aqui há uma certa aproximação porque você percebe que o autor do texto, ele se coloca ali também junto daquele contexto, junto com o seu leitor. Beleza? Então, aqui não pode ser porque tem marcas de linguagem de aproximação aí do leitor. Letra B. Quando compramos uma roupa, não nos ocorre pensar nos agrotóxicos usados na plantação de algodão. Opa, quando nós compramos. Veja que há aqui o sujeito oculto, nós, né, mesmo que de forma subentendida, oculta, implícita. A gente consegue entender que tem o uso do nós. Se tem o uso do nós, né, nós compramos. Então, o autor do texto compra e o leitor também compra. Nós compramos. Então, há uma certa aproximação aqui dentro do contexto em que todos participam. Todos fazem essa mesma ação de comprar roupa, né, sem pensar nos agrotóxicos usados na plantação de algodão. Então, há uma aproximação aqui dessa prática, né, de comprar. Nós compramos. Então, o autor do texto e o leitor também participam. Então, há uma certa aproximação, tá? Não é essa. Não é A e não é B. Vamos para a letra D. Entretanto, se queremos, ó, se nós, de novo, o nós está implícito aqui, ó, está oculto. A gente consegue identificar. Se nós queremos justiça social e preservação da natureza, os hábitos de consumo precisam ser modificados. Então, veja que há também o uso do nós aqui, uma aproximação entre autor e leitor do texto. A letra C é o nosso gabarito porque nela não possui nenhuma marca de linguagem que inclua aí o autor, né, e o leitor do texto no mesmo contexto. Também não se pensa no trabalho escravo encontrado nas fazendas. Então, veja que aqui há um sentido geral, né, mas que não há ali nenhuma palavrinha que vai marcar a aproximação do leitor com o seu autor do texto. Beleza? Então, gabarito, letra C. Vamos lá, questão número 3. A publicidade é a ponte entre a produção e o consumo. Demonstra a necessidade de se consumir um produto ou um serviço para que tenhamos certo estilo de vida. Ou passemos a pertencer a determinada tribo. E aí o enunciado vem assim, ó. O trecho após os dois pontos, esse trecho aqui, expressa em relação ao trecho que o antecede, ideia de quê? Qual é a ideia, a relação de sentido aqui que esse trecho após os dois pontos apresenta em relação ao trecho anterior? A dica aqui é tentar incluir uma conjunção, um conectivo, para você perceber essa relação semântica. Vamos lá. A publicidade é a ponte entre a produção e o consumo, pois demonstra a necessidade de se consumir um produto ou um serviço para que tenhamos certo estilo de vida. Então, você percebe aqui essa relação semântica de explicação. Após os dois pontos, vem uma explicação. Então, quando a gente introduz aqui, colocando um conectivo, uma conjunção, aqui o porquê também daria. A publicidade é a ponte entre a produção e o consumo, porque demonstra a necessidade de se consumir. Então, você vê, você percebe aqui que incluindo a conjunção fica mais fácil de perceber essa relação, essa ideia de explicação. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Vamos lá, mas antes de continuar, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Como você se sairia na prova fazendo essas questões? Acertaria? Erraria? Teria dificuldade? Tá fácil? Tá difícil? Escreva aqui que seu comentário é importante para mim. E, é claro, não esqueça de deixar o seu like também. Vamos lá. Questão 4. Prova de auxiliar de educação infantil nível médio. Beleza? Vamos lá. Ana e a mãe tinham sido obrigadas a fugir para o mato. Veja que aqui eu tenho dois núcleos, Ana e mãe, né? Núcleos femininos. Então, se eu tenho dois núcleos, plural. Plural e feminino. Logo, a concordância aqui, verbal, né? Vai ser também no plural e aqui no feminino, bonitinho. Fazendo a concordância ali com os núcleos femininos. Beleza? Tudo certo. Agora, se eu substituir o termo sublinhado, a questão propõe que se substitua aqui, ó, o termo sublinhado, que é esse aqui, por um termo no masculino e singular. Masculino e singular. Vamos colocar aqui, por exemplo, ele. Se eu substituísse ali aquela expressão por ele, é masculino, né? O pronome é masculino e singular. Como que ficaria o restante da frase? Vamos lá. Se é singular, tá no plural, já corto. Plural masculino. Plural masculino, já corto. Aí, aqui, ó, eu começo com a flexão do verbo no singular, beleza. Só que aqui já jogou no feminino. E aqui, ó, é singular e masculino. Tá bem claro aqui. Então, a letra B também não pode ser. Sobrou o quê? Letra C. Eu tenho a flexão no singular e a concordância aqui no masculino. Singular e masculino, tá bom? Então, aqui, questãozinha de concordância, bem tranquila essa questão, hein? Não é uma questão muito difícil, não. Dava pra você ali fazer, olhar a concordância direitinho. São até termos que a gente usa no dia a dia, né? Dava pra fazer essa questão tranquilamente. E aí, você acertaria? Escreva aqui pra mim. Questão 5. Questão da prova de orientador pedagógico. Agora, nível superior. Questões de nível superior agora. O sol vinha nascendo molhado. Na praia de Copacabana. A indecisão do tempo, amanhã vagabunda, nos olhos sonolentos dos moradores de rua. O trabalho inconsequente das ondas em seu fazer e desfazer. Tudo isto comprometia o Cooper de Sida. A alternativa que contém todas as palavras e expressões com a mesma classificação gramatical da palavra sublinhada no trecho acima é Questão de classe gramatical, né? Você vai ter que descobrir a classe gramatical de molhado pra poder identificar ali as outras, né? As outras palavrinhas. Beleza. O sol vinha nascendo molhado. Molhado é uma característica do sol, né? É uma qualidade do sol. É uma atribuição do sol. Qual é a classe gramatical que caracteriza um substantivo? Que qualifica um substantivo? É claro, é a classe do adjetivo. O adjetivo tem essa característica de qualificar, caracterizar, atribuir uma qualidade, uma característica ao substantivo. E sol é substantivo, né? Então molhado adjetivo. Eu vou encontrar aqui as palavras que também estejam exercendo ali a função de adjetivo dentro do contexto. Vamos lá? Vamos encontrar a palavra vagabunda. Olha aqui. Manhã vagabunda. Manhã vagabunda. É uma característica de manhã, né? Se é uma característica, é sim um adjetivo. Então, vagabunda, já encontrei um adjetivo. Inconsequente. Inconsequente. Vamos encontrar o trabalho inconsequente. Opa! Também é adjetivo, hein? Porque está atribuindo aqui uma caracterização pro trabalho. É um trabalho legal? É um trabalho chato? É um trabalho honesto? É um trabalho inconsequente? Então, é uma atribuição. É uma característica do substantivo trabalho. Então, também é um adjetivo. Já encontrei. Já encontrei nosso gabarito. Temos ali as duas palavrinhas exercendo também função de adjetivo. Ali, igualzinho a palavra molhado, que é adjetivo da palavra sol. Beleza? Então, gabarito aí de cara é a nossa letra A. Vamos lá. Questão facílima. Questão muito fácil que caiu na banca IBAM para a prova de orientador pedagógico. Nível superior, hein, galera? Nível superior. A gente acha que para nível superior não vai cair uma questão fácil como essa? Cai sim. Olha aí. Uma questão que vem se repetindo em várias provas da banca IBAM. A palavra que foi acentuada pelo mesmo motivo que dinâmica é? Bom, para a gente saber disso, é só saber a classificação da palavra dinâmica, né? Dinâmica. Veja aqui, ó. Não é a última nem a penúltima sílaba mais forte, sílaba tônica. A sílaba tônica aqui, a mais forte, é antepenúltima. Então, estamos diante de uma proparoxítona. E todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, que tem ali a antepenúltima sílaba tônica. Então, a gente vai encontrar, dentre as opções, aquela que também tenha a antepenúltima sílaba tônica. É, poca. Letra B. Temos aqui, ó, a antepenúltima sílaba tônica e, por consequência, é acentuada, deve ser acentuada, né? Aqui, na palavra urgência, temos uma paroxítona, terminada de tongo, até oxítona e também oxítona. Ou seja, não tem a mesma classificação. A única que se enquadra aqui é a letra B. Bem tranquila essa questão, hein? Vamos lá, mais uma questãozinha de conjunção. A Banca e Ban gosta de questão de conjunção. Questão 7 também, nível superior, hein? Essa questão sempre cai. Ela grifa ali uma conjunção, pede para você trocar, substituir, ou pede a relação de sentido. É bem, assim, comum uma questão dessa na IBAM. Lembrava-se, entretanto, de que as pessoas eram lentas. A palavra sublinhada pode ser substituída sem prejuízo do sentido global do texto por. Quando ela fala sem prejuízo, ela quer uma conjunção equivalente. Uma conjunção que tem o mesmo sentido, a mesma relação de sentido que vai estabelecer ali. Beleza? Entretanto, se você não sabe, você deveria saber, pelo menos, memorizar as principais conjunções, aquelas mais cobradas. E a conjunção adversativa, adversativa, é uma conjunção muito cobrada. Muito cobrada em concurso. E o entretanto é uma conjunção adversativa. A gente pode citar aí o mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né? Então, já achamos aqui, ó, contudo. É a única conjunção aqui dentre as opções que também é uma conjunção adversativa. Questão bem tranquila, essa de nível superior, banca e ban. Vamos lá, vamos se encaminhando aí para o finalzinho da nossa videoaula de questões comentadas da banca e ban. Deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, que a gente vai treinar fazendo muitas questões da banca e ban para você arrebentar na sua próxima prova. E tem uma outra dica também, você vai entrar lá no meu Instagram, Bela Escrita, que eu tenho pacotes de questões dessa banca disponível, tá? Eu tenho pacote de 100 questões da banca e ban, você vai treinar muito o perfil da banca. Eu tenho pacotes de simulados também da banca e ban, com um precinho muito bom agora nessa reta final aí. E você que vai fazer concurso da banca e ban que não seja de Saquarema, que seja de outra prefeitura também, vale a pena adquirir o preço, tá bem bacana, aproveite. Oito, questão da prova também de orientador pedagógico, nível superior. Cida descobriu outras pessoas também portadoras da urgência de vida que ela trazia em si. Na frase acima, o que retoma o termo, ela quer saber aqui, ó, a banca quer saber o que esse quezinho vai retomar. Esse que, se a gente consegue substituir por o qual e suas variações, a gente vai chamar de pronome relativo. E o pronome relativo, ele tem essa função de retomar o termo anterior, beleza? Então, ó, portadoras da urgência de vida, a qual ela trazia em si. Se eu consigo substituir por a qual, o qual, as quais, nas quais, se eu consigo substituir por o qual e suas variações, eu tenho sim um pronome relativo. E o pronome relativo, ele retoma imediatamente a expressão anterior, a palavra, o termo anterior. Então, ó, urgência de vida, urgência de vida é o que esse quezinho vai retomar. É a palavra, é o termo, é a expressão imediatamente anterior a ele. Que no caso é urgência de vida, gabarito, letra C, beleza? E é isso, chegamos ao final da nossa videoaula aí, comentando algumas questõezinhas da Banca IBAN, do concurso de Saquarema 2023. Espero que vocês tenham gostado desses comentários. Foram comentários, assim, que eu acho importante para as próximas provas, né? Essas questões da Banca IBAN vêm se repetindo, então é importante a gente praticar, fazer muitas questões da banca, porque isso com certeza vai te ajudar a fazer uma prova aí da Banca IBAN. Beleza? Te aguardo numa próxima videoaula, hein? Tchau, tchau!